Você nasceu aqui, filho. Você sempre fala isso. É que eu gosto de lembrar. Você foi um dos primeiros bebês a nascer. Sério? Aham. Ele tinha acabado de ser inaugurado. E hoje já é referência. Nossa, como você é importante. Uma cidade sem ele é como a minha vida sem você. Não dá pra imaginar. Hospital Unimed. Há 15 anos. Uma nova história para a saúde da Paraíba. Hospital Unimed.